Música Sadia condenada a pagar 20 milhões de reais a trabalhadores. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina acatou o pedido de indenização que o MPT propôs. Jovem Aprendiz, uma maneira legal de se preparar para o futuro. Você trabalhando como menor aprendiz, tipo, todo mundo olha para você e fala, nossa, ele tem 14 anos com a carteira assinada. Conheça o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, do Ministério Público do Trabalho, no Distrito Federal. O cidadão aqui, chegue e no menor tempo possível ele consiga ser atendido. E na nossa agenda cultural, você vai se divertir ao som de música sertaneja. E quando o Ministério Público do Trabalho e sua proteção. Esses são os destaques de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Os jovens são o futuro do país e muitos deles já pensam à frente. Hoje, você vai conhecer os direitos trabalhistas dos jovens aprendizes e ver que muitos deles já estão se preparando para o mercado de trabalho. O início de qualquer atividade profissional, geralmente reúne expectativa, nervosismo e muita vontade de aprender. Não foi diferente com o Roberto. Ele tem 14 anos e está no primeiro emprego. O adolescente acredita que a experiência é um ponto a mais para o futuro. Vai ser uma carreira traçada já. Uma carreira já melhor, porque acho que pela carteira, já melhora a sua carteira. Você trabalhando como menor aprendiz. Tipo, todo mundo olha para você e fala, nossa, ele tem 14 anos com a carteira assinada. Roberto faz parte do grupo de adolescentes que hoje trabalha como jovens aprendizes. A lei foi instituída em 2000 e tem o objetivo de possibilitar o início profissional desses adolescentes. Todas as empresas, de pequeno a grande porte, devem contratar de 5 a 15% de jovens entre 14 e 24 anos. É muito importante que as empresas vejam nessa lei, não mais uma imposição legal, mas a possibilidade de contribuir com a formação de jovens profissionais para o futuro. Os jovens aprendizes também têm direitos trabalhistas assegurados, como carteira assinada, fundo de garantia por tempo de serviço de no mínimo 2%, décimo terceiro salário e férias. Além disso, esses jovens recebem o salário mínimo por mês e só podem trabalhar de 4 a 6 horas por dia. É um contrato de trabalho, ele tem o registro na carteira, tem todos os benefícios que um trabalhador teria, embora dure 2 anos o programa de aprendizagem, mas ele tem todas as garantias trabalhistas que a lei oferece a um trabalhador. Mas esses menores não podem exercer qualquer atividade. Por serem adolescentes, há os impedimentos legais. Não podem trabalhar em atividades perigosas, insalubres, trabalho noturno, trabalhos em ambientes que podem denigrir o seu comportamento moral. E o mais importante tem que ser profissões que demandem uma formação técnica. E para que esses jovens estejam cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho, uma vez por semana, eles assistem aulas teóricas sobre tudo o que é relacionado a trabalho. Emanuel tem 17 anos e está terminando o ensino médio. Para ele, as aulas são de extrema importância para a complementação do aprendizado. Envolve várias áreas, áreas de português, matemática, ciência, ética, questão das pessoas, respeito, família. Envolve todos esses temas, basicamente. Isso é o que chamamos de correr na frente. É bonito ver esses meninos com tanta vontade de aprender. E para descontrair, vamos ao quadro Fala Patrão, um momento divertido do nosso programa. Aqui, o chefe pode falar o que quiser. Pode até dar uma bronca naquele funcionário que está sempre no mundo da lua. E aí, gente? Vamos chegar no horário, trabalhar direitinho, obedecer, que aí o trabalho dá continuidade melhor. E aí, galera, vendedores. Vamos bater essa meta esse mês, beleza? Valeu e até mais. Lembrando que é dever do empregado trabalhar com dedicação e responsabilidade. E, acima de tudo, respeitar o chefe e os colegas. A seguir, Ministério Público do Trabalho move a ação e Sadia é condenada em 20 milhões de reais. E ainda, a nossa repórter viveu na pele o dia de um trabalhador rural. Você não pode perder. Eu volto já. Ministério Público do Trabalho move a ação e Sadia é condenada a pagar 20 milhões de indenização por não calcular o tempo de troca de uniforme dos funcionários como horas trabalhadas. A empresa também foi condenada a pagar aos empregados e ex-empregados 14 minutos diários de horas extras, além dos deslocamentos entre a empresa e o vestiário, período que varia de 6 a 12 minutos. E você? Se precisasse usar o uniforme de trabalho, gostaria que o tempo para a troca de roupa fosse calculado na sua jornada diária? Nas ruas de Brasília, a resposta foi uma só. Seria contado, sim, para você já estar trabalhando, porque você não está na empresa vestindo uniforme. Se você tem que fazer aquilo, já está dentro do tempo que você tem de trabalho. Eu acho que é horário de trabalho. Você não tem que fazer isso antes de entrar no trabalho. A partir de que você deu o seu horário de trabalho, aí você vai mudar a roupa. E dentro do seu horário de trabalho, você tem que tirar a roupa para poder ir embora. Apesar de muitas empresas não calcularem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a 366, garante que o tempo em que o empregado está à disposição do patrão dentro das dependências da empresa, conta, sim, como jornada de trabalho. A súmula é analisada com rigor pelos tribunais regionais quando devem julgar as ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho. O período em que o empregado já está à disposição, seja vestindo o seu ferramental, a sua vestimenta, o seu aparato para o trabalho, ele já está à disposição do empregador. Ele já está ali pronto para executar. Uma das normas do empregador é que ele coloque essas vestimentas, que ele coloque os equipamentos de proteção. Então, o período em que ele está se vestindo, se trajando do equipamento obrigatório para o trabalho, ele já está executando ordens do empregador. Então, aquilo já é considerada jornada. É dever do patrão fornecer todo o subsídio de trabalho como equipamentos e uniformes de atividades específicas. Ele também precisa incluir a troca de roupa como tempo integrante das horas trabalhadas. Mas nem sempre as empresas cumprem essas regras. Uma investigação do MPT constatou que uma filial da empresa Sadia, em Chapecó, Santa Catarina, não calculava o tempo da troca de uniforme e nem dos deslocamentos internos entre a portaria e o vestiário no período de 2005 a 2011. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina acatou o pedido de indenização que o MPT propôs. 20 milhões de reais, já que a empresa conta com cerca de 6 mil funcionários. E não foi somente isso. A empresa também foi condenada a pagar 14 minutos de horas extras aos empregados e ex-empregados, além dos deslocamentos entre o vestiário da empresa até a portaria. Um período que varia de 6 a 12 minutos. A medida também condenou o ex-diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de carnes e derivados de Chapecó, o Citra Carnes, no valor de 15 mil reais, por danos morais coletivos. Isso porque ele firmou acordos coletivos sem levar em conta os direitos trabalhistas. Ela tirou o leite da vaca, regou as plantas e até se atreveu a capinar. A nossa repórter Luana Carvalho acordou antes do galo cantar e foi parar em uma chácara no Distrito Federal para acompanhar a rotina de um trabalhador rural. Luana, agora com você. São 6 horas da manhã e hoje o nosso desafio vai ser mostrar a dura rotina de quem trabalha no campo. Quem vai mostrar para a gente é o seu Francisco. Tudo bom, seu Francisco? Bom. Bom, a minha rotina aqui começa cedo, né? A partir de 6 horas eu começo botando-me para as galinhas, botando água. Às vezes eu vou ver qual é a hora que está necessitando de água mais rápido. Aí eu terminando essa tarefa, aí eu vou lá para cima cuidar das vacas. Eu estou vendo aqui que o senhor já está usando chapéu, já está usando a sua bota. E é preciso usar isso antes de começar o serviço. Exatamente. A primeira coisa tem que calçar a botina, botar o boné e a brusa, né? Então eu também vou calçar a minha bota, meu chapéu para começar o serviço aqui com o seu Francisco. Vamos lá. Bom, agora que eu já estou toda equipada para começar a trabalhar luvas, chapéu e bota, a gente vai começar o serviço aqui no campo. Vamos lá, seu Francisco? Vamos lá. Vamos começar pelo galinheiro, né? Então vamos lá. São Francisco, agora como é que o senhor faz para alimentar as galinhas, né? O senhor coloca aqui nessa tigela? Eu coloco no comedor, aí depois eu boto o milho, boto a quirela. Às vezes eu pego um bocado de folhagem também, jogo para as folhagens, para eu também ir acostumando já com as folhagens também, né? Porque a resta das folhas que sobram, quando a gente tira as folhas para vender, as folhagens que ficam, a gente não desperdiça. As galinhas comem tudo. Então vamos lá alimentá-las para ficar mais tranquilo. Agora, seu Francisco, que o senhor já ensinou para a gente como é que faz para alimentar as galinhas, que é a sua primeira tarefa aqui da manhã. Qual que é a próxima etapa aqui? A próxima etapa agora é ir lá para cima para o curral e é para tirar o leite das vacas agora, para cuidar das vacas agora. E faça chuva ou faça sol, o senhor está aqui? Tem que estar nessa rotina direto. Tem que estar chovendo, não vou fazer isso não, tem que fazer. Isso aqui serve para quê, seu Francisco? Isso aqui serve para ela ficar mais tranquila e evitar dela me dar um coixo, né? Porque ela é mansinha, mas de uma hora para outra ela pode querer me dar um coixo, e ela está no piada, não tem problema nenhum. Já aconteceu alguma vez o senhor levar um coixo? Não, nunca aconteceu não, mas a gente é bom evitar antes que aconteça, né? Então, seu Francisco, eu também fiquei curioso para saber como é que faz aqui para tirar o leite da vaca. Tem que lavar a mão primeiro? Tem que lavar a mão primeiro. A gente pode tirar o leite da vaca sem lavar as mãos, não. A gente pode tirar o leite da vaca sem lavar as mãos, não. Agora, a próxima etapa do trabalho do seu Francisco é capinar. O senhor precisa de quais equipamentos, seu Francisco? Bom, por enquanto, a parte da minha vésbica é só inchada, porque eu vou capinar, né? Então, só inchada é o suficiente. Aí, agora, eu estou vendo que nem nessa parte o senhor está usando as luvas. Só uso luvas quando eu vou mexer com um lugar onde tem espinho, vou pegar algum galho de mato que possa machucar as mãos. Mas aí não tem risco de machucar? Tem, não. Às vezes, o perigo é só se for cortar o pé, mas como eu estou aqui de bota, não tem perigo nenhum. Agora, o que é isso, seu Francisco? O que é que é a parte que o senhor trabalha com o sol pegando no seu rosto o tempo todo? Para isso que serve o chapéu? Exatamente. O chapéu para cobrir a orelha, para não queimar tanto, né? E o rosto também. Agora, também, o senhor sabe que tem que passar protetor solar. O senhor passou? Eu não passei, não, mas é bom a gente usar de vez em quando. Mas eu não tenho a hora de passar, não. Mas vamos passar daqui para frente, né? Eu vou passar, sim. O senhor pode me ensinar como é que faz aqui também? Posso, sim. Você tem que pegar assim. Como? Assim. Porque se pegar assim, fica ruim. Ah, e tem que segurar com a mão assim? Isso. Assim e aqui e assim também? Exatamente. Aí vai fazendo assim? É. Professor, agora me conta uma coisa. O senhor trabalha por conta própria, autônomo? É, por conta própria. A gente planta e depois aparece as pessoas que interessa comprar. A gente fornece para as pessoas essas plantas, né? A gente também trabalha na feira, a gente vende. Nós somos feirantes. Todo domingo a gente vai para a feira e leva as mercadorias. Você trabalhou por conta própria? Olha, antigamente não. Eu trabalhava de carteira assinada. De uns 10 anos para cá, com o trabalho de conta própria. Mas aí o senhor Francisco também continuou pagando aí o INSS para a aposentadoria, né? Com certeza. No futuro ter aqui uma renda a mais, né? Então vamos lá mostrar para a gente como é a próxima etapa? Isso aqui é uma tarefa que todo dia eu tenho que fazer. Porque se não fizer, a planta não desenvolve e acaba morrendo. E eu posso fazer também? Pode, se você quiser, fica à vontade. E agora, senhor Francisco, qual que é a próxima etapa do trabalho do senhor? Termina por aqui? Não, não termina não. Durante o dia sempre tem uma coisa para fazer. Eu largo uma coisa e já vou fazer outra coisa. Eu nunca paro. Aqui começa cedo e só para de noite. E é isso aí. Eu passei um dia aqui com o senhor Francisco e aprendi como é que se faz todas as tarefas de um trabalhador do campo. Parabéns ao seu Francisco pelo trabalho. Lembrando que quem trabalha a céu aberto não pode esquecer de se proteger do sol. O uso do chapéu e do protetor solar é fundamental. A seguir, Centro de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público do Trabalho dispõe todos os serviços em um mesmo espaço físico e ainda tem Música Sertaneja no quadro Agenda Cultural. Não sai daí não, eu volto já. Você vai conhecer o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. Em apenas 40 dias de funcionamento, o CAC já realizou cerca de 500 audiências. Ao perceber a necessidade de um espaço para atender a população, o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal criou o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão. O espaço fica localizado na sede da Procuradoria Regional do Trabalho de Brasília. O centro oferece conforto e comodidade aos cidadãos, que a partir de agora vão ter à disposição todos os serviços oferecidos pelo MPT em um só lugar. Aqui, audiências podem ser realizadas e denúncias podem ser feitas. Aqui também é possível ter andamento dos procedimentos, das investigações e ter contato com o procurador, enfim, ter acesso a todos os serviços que a Procuradoria oferece. A iniciativa foi bem recebida por todos. Advogados, trabalhadores, sindicalistas, empresários agradecem e afirmam que a concentração dos serviços melhorou e ampliou o atendimento da Procuradoria. A questão da circulação hoje no Distrito Federal é uma questão complexa. E a aglutinação de todos os serviços num só local, evidentemente, propicia um desenvolvimento de um trabalho mais simples, mais rápido e a consequência, óbvia, é o desenvolvimento de um trabalho com muito melhor qualidade. Na minha avaliação, até humanizou mais o espaço, onde te dá mais conforto, dá mais liberdade, onde você se sente melhor acomodado. Ficou mais acessível, né, para o cidadão em geral, né, até porque facilitou o acesso, ficou melhor. Em 40 dias de funcionamento, o CAC já realizou cerca de 500 audiências. A procuradora-chefe, Ana Cláudia Monteiro, afirma que o Centro de Atendimento também aproxima o Ministério Público do Trabalho cada vez mais da sociedade. Essa é a finalidade, é que o cidadão aqui chegue e no menor tempo possível ele consiga ser atendido e ter sua demanda satisfeita pelo MPT. É o Ministério Público do Trabalho cada vez mais perto de você. E no nosso quadro Agenda Cultural tem música sertaneja feita com exclusividade para o trabalho legal. Quem mostra é a repórter Luana Carvalho. Hoje nós recebemos uma visita especial no nosso programa do cantor sertanejo Léo Costa, que inclusive compôs uma música especialmente para o trabalho legal sobre os direitos trabalhistas. Tudo bem com você, Léo? Tudo ótimo, Luana. Seja bem-vindo ao trabalho legal. Muito obrigado. Léo, falando um pouquinho sobre a sua carreira, como é que começou a sua carreira? Como é que você entrou nesse mundo da música? Bom, na verdade é o seguinte, Luana. Eu sempre fui músico, né? Desde os 13 anos eu comecei a estudar música, violão. Eu estudei violão, violão clássico, e depois passei a ser guitarrista. Então, dentro desse período aí, eu fui tocando com várias bandas, inclusive bandas sertanejas. Até que surgiu a oportunidade de eu cantar também. E aí eu deixei de ser músico e passei a ser cantor. E você acha que o cantor tem um papel importante na conscientização das pessoas? Com certeza. Na verdade, a música em si é uma arte que trabalha o lado emocional da pessoa. Ela toca a pessoa. Então, de tudo, a música pode ajudar. Em terapias, em trabalho, em todos os aspectos. A música é uma forma de relaxamento, é uma arte muito complexa. Nesse intuito de tocar as pessoas, entendeu? O sentimento. Para mim, a música é sentimento. Bom, na música que o Léo compôs especialmente para o trabalho legal, ele citou vários direitos trabalhistas. Então, eu queria saber se você, Léo, sempre correu atrás dos seus direitos ou alguma vez já aconteceu algo de errado em algum emprego seu? Não, eu sempre corri atrás, sempre corri. Eu sempre fui uma pessoa que correu muito atrás dos direitos. Inclusive, até eu utilizei na música situações corriqueiras que acontecem dentro de empresas, dentro de relação de trabalho, inclusive as quais eu vivi. E como é que foi o desafio, Léo, de compor essa música especialmente para o trabalho legal? Para mim, foi uma experiência nova. A música falava de uma coisa que é diferente do amor, que é diferente dos sentimentos, que é as músicas que a gente costuma fazer para trabalho. Então, para mim, foi um desafio, foi muito bom. Eu consegui me superar em alguns aspectos dentro da música, quando eu estava elaborando a música, sobre os pensamentos do trabalho em si, sobre o Ministério Público também do trabalho, a função. em si, para mim, foi um grande desafio. E por falar em música, vamos assistir o clipe? Certeza. Então, roda aí! Se você está pensando em trabalhar, preste muita atenção Se investir em dignidade e com mudança nessa relação Se há um contrato em normas, de acordo com a legislação E por ir os seus direitos, não caia nessa exploração Reconceitos de origem, raça, cultura, sexo e religião Nada fora do horário, só vem a fim com condensão Se isso não existir, vou lhe contar qual a solução Encontre o Ministério Público O trabalho e sua proteção Você é um empregado legal, exige a lei, seja um cidadão Encontre o Ministério Público O trabalho e sua proteção O que vai derrubar, exige o democrático interesse da população E por ir os seus direitos, não caia nessa exploração Reconceitos de origem, raça, cultura, sexo e religião Só nada fora do horário, só vem a conto com condensão Se isso não existir, vou lhe contar qual a solução Encontre o Ministério Público O trabalho e sua proteção Você é um empregado legal, exige a lei, seja um cidadão Encontre o Ministério Público O trabalho e sua proteção O que vai defender é um regime democrático interesse da população É isso aí, tem algum contato para show, Léo? Tem sim, Luana O nosso contato para show é o 6185161337 Ou 6193477445 Ok, muito obrigada pela sua participação no nosso programa E eu volto com você no estúdio, Marcela Obrigada, Luana e parabéns ao Léo Costa pelo trabalho O programa de hoje fica por aqui E como a sua opinião é muito importante Participe do Trabalho Legal E envie sugestões para o e-mail Trabalholegal.pautas.gmail.com Ou ligue para Se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho Acesse www.mpt.gov.br O trabalho legal se despede ao som do Léo Costa Muito obrigada pela sua companhia Te espero na próxima semana Até lá Se você está pensando em trabalhar Preste muita atenção Investir dignidade e importância nessa relação Se há um contrato e normas De acordo com a legislação Procure os seus direitos Não caia nessa exploração Preconceitos de origem, raça, cultura, sexo e religião Nada fora do horário Só minha filha por convenção Se isso não existir Vou lhe contar qual a solução Encontre o Ministério Público O trabalho e sua proteção Você é um empregado legal Existe a lei, seja um cidadão Encontre o Ministério Público O trabalho e sua proteção